Senadores aliados do governo eleito colhem assinaturas para a tramitação da PEC da Transição. Depois de uma série de adiamentos, o texto foi apresentado com a previsão de até R$ 198 bilhões de recursos fora do teto de gastos. Além dos R$ 175 bilhões estimados para o Bolsa Família, nesse valor de R$ 600, a proposta libera o governo para investir até R$ 23 bilhões nos próximos anos a partir do excesso de arrecadação. O relator do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, decidiu protocolar a proposta usando o texto apresentado pela equipe de transição. Eu estou apresentando agora, eu sou o primeiro subscritor e aí nós vamos atrás das assinaturas para conseguir no mínimo 27 assinaturas para poder tramitar. Eu estou apresentando agora, eu sou o primeiro subscritor e aí nós vamos atrás das assinaturas para conseguir no mínimo 27 assinaturas para poder tramitar. Inicialmente, a ideia do PT era que os recursos destinados para o Bolsa Família ficassem fora do teto por tempo indeterminado. Mas aí houve uma resistência no Congresso, a oposição não quis liberar, dar essa folga tão grande para o novo governo e a duração ficou definida no período de quatro anos em prazo que ainda vai depender de negociações em Brasília. Vamos receber os nossos convidados, Josias de Souza, colunista do UOL, desde Itiocari, cientista política. Tudo bom, Josias? Bom dia. Muito bom dia, Diego. Bom dia a quem nos acompanha. Muito bom dia, professora Deise. É um prazer tê-la aqui. Oi, Deise. Tudo bom? Seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Diego. Prazer falar contigo de novo. Oi, Josias. Prazer. Vamos lá. Bom dia. Prazer. Vamos lá. Ô, Josias, e esse texto, né? Tão esperado, tão aguardado. A gente falou bastante sobre essas discussões aí em Brasília. Texto apresentado, mas é claro, passível de mudanças. Agora vai depender dessa articulação toda por aí. É, depois de rodopiar a esmo aí por três semanas, o governo de transição desistiu do plano de apresentar um texto consensual pra essa chamada PEC da transição. O Lula decidiu encampar a versão mais generosa, que lhe permitiria gastar sem amarras fiscais pelos próximos quatro anos, pelos quatro anos de mandato, 198 bilhões anuais. Tanta ambição deu a essa proposta uma aparência de kamikaze. Não há no texto nenhum vestígio de novo mecanismo pra substituir o teto de gastos, que já se desmoralizou, né? Dizia-se que o Lula precisaria de um aval legislativo pra cumprir um par de promessas de campanha, manter o Bolsa Família de 600 reais, com um adicional de 150 reais por filho menor, reajustar o salário mínimo, mas com alguma coisa entre 80 bilhões e 90 bilhões, seria suficiente pra atingir esses objetivos, né? E ao incluir no estouro de teto aí outras despesas, investimentos, o Lula acabou encostando as suas pretensões no centrão e mandou aquela ideia de acabar com o orçamento secreto, que era outra promessa de campanha dele, pro Beleléu. De zero a 10, a chance dessa proposta de emenda constitucional ser aprovada no Congresso sem modificações é de menos 11. Vai ser modificado, há no Senado já propostas alternativas, que variam de 70 bilhões até 100 bilhões de reais, há pelo menos três propostas lá, com prazos de validade de um a dois anos, e a dimensão das mudanças vai ser proporcional ao tamanho das concessões que o Lula fizer à banda fisiológica do Legislativo. Nessa terça-feira, o presidente eleito deve se encontrar já com o Arthur Lira, que é o chefão da Câmara, o chefão do centrão, e sem alarde, Diego, o Bolsonaro vai atingindo, aos pouquinhos, aquele objetivo político dele de desgastar o Lula antes da posse. O Bolsonaro reajustou o antigo Bolsa Família, depois ele armou uma armadilha ao enviar pro Congresso um orçamento sem o dinheiro para manter o reajuste do benefício social em 2023. Derrotado, ele cruzou os braços, forçou o Lula a governar antes da hora, e Bolsonaro tinha sido acusado de comprar com o orçamento secreto a PEC Kamikaze, que financiou o populismo eleitoral dele. Agora ele assiste em silêncio a essa movimentação do Lula na beira do balcão, há um mês da posse. Então o Lula está queimando um pouco do seu capital político para aprovar essa PEC. Pois é, Deise, o Josias tem comentado aqui que essa ausência, esse sumiço do presidente Bolsonaro tem já desgastado a imagem do presidente eleito, Lula, que tem sido cobrado por ações que efetivamente deveriam ser cobradas a partir do dia 1º de janeiro. É, Diego, eu estava ouvindo o Josias falar do Lira como líder do centrão. Josias, para mim, o Lira é o presidente do Brasil. Tem uma desconexão aí, porque é impressionante o que ele tem conseguido fazer e a forma como ele se articula tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. E agora o Lula tem alguns desafios aí que são bem interessantes, alguns como o Josias muito bem plantou, já criados pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que estourou o teto dos gastos em 200 bi, então agora se essa PEC for aprovada, vamos, for em 150 bi, são quase 400 bilhões que o próximo governo vai ter que retirar de algum lugar para fazer a manutenção do Bolsa Família. Tem outros desafios também, né, que é cumprir com o aumento real do salário mínimo, então precisa de dinheiro para isso, para cumprir essas promessas de campanha. E essa equipe de transição, esse governo de transição, ele tem dado alguns sinais que chamam a atenção. Assim, primeiro tem um inchaço nesse governo de transição, né, são mais ou menos 300 pessoas e a eficiência até agora parece depender exclusivamente do presidente Lula, né, porque as negociações não avançam sem ele. O próprio inchaço dos ministérios, né, os jornais divulgaram hoje que a gente só fica atrás da Venezuela, em número de ministérios, e o Lula ainda tem toda a questão das universidades para resolver, né, que sempre foi um ponto que foi muito caro para ele, e o Weintraub largou, acho que foi em 2019, uma medida provisória que dispensava a consulta acadêmica para a designação de reitores, então houve um aparelhamento das universidades, isso também vai ser um grande problema para o Lula, mas o que ele tem demonstrado até agora, inclusive com a PEC da transição e com a composição da equipe de transição, é um inchaço ineficiente dessas equipes, né, isso preocupa para 2023, né, juntando os ataques que ele tem feito, os ataques um pouco discretos, a responsabilidade fiscal, acho que é um governo que vai se desenhando um pouco estranho, um pouco diferente do que a gente imaginava, né. E, Desi, essa é a proposta inicial da PEC da transição, que foi encaminhada ontem no Congresso, qual que é a tua avaliação sobre esse texto, deve mudar muito aí na tramitação? Deve ter, sim, as suas alterações, né, acho que vai depender muito do Lira aí, de como que serão as articulações, qual o tipo de concessão que o Lula vai fazer para o Arthur Lira, isso não tem jeito, né, ele está com praticamente 400 deputados apoiando a reeleição dele, então é inevitável, mas com certeza esse texto vai sofrer ainda modificações, agora tem que saber como que a liderança do Lula vai agir para que isso seja aprovado em dezembro e que possa valer até 2000, já no início de 2023, porque é urgente, assim, a manutenção desse valor de 600 reais, né, na verdade, sair de 400 para 600, ela é urgente, foi uma promessa de campanha, é necessário, as pessoas precisam desse auxílio, mas até agora com a equipe de transição não foi possível avançar, né, então tem que ver como que o Lula vai encampar, alterações na PEC vão acontecer, isso é inevitável, né, existe toda uma negociação para o próximo Congresso aí, mas tem que ver como que essa liderança do Lula agora vai agir nos próximos dias, né, não são nem nas próximas semanas.